Nesta segunda, Oscar 88. Os filmes, os atores, as atrizes, os efeitos especiais. Toda a emoção da maior festa do cinema mundial. Oscar 88, nesta segunda, depois de Tela Quente. Oferecimento Bells. Conheça a Escócia com Bells, o Scott símbolo da Escócia. Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet é a sua melhor marca. Banco Real, o melhor está no real. Bons serviços, bons negócios. E Mazola, o óleo de quem leva uma vida saudável.